Como foi parar nos stories do Thiago Finch? Tudo começou em um dia comum, onde escrevemos, gravamos e editamos um vídeo de um quadro aqui no perfil chamado História de Sucesso. Porém, foi aí que o inesperado aconteceu. E foi então após alguns dias de publicações que nos comentários nós recebemos milhares de marcações para ele. E aí foi inevitável. Alguns dias depois acordamos com o celular sem parar de tocar de notificações dos nossos amigos e seguidores compartilhando conosco um story. O quê? Foi oficial. A Yomnes estava nos stories do cara que fez mais de 100 milhões em um único lançamento. Incrível, né? E você deve estar se perguntando, como nós fizemos isso? Nós utilizamos uma estratégia certeira, que se você quiser viralizar e atrair as pessoas certas e ser notado pelas suas referências, você precisa aplicar. Sempre utilizamos na nossa produção o nosso método IAP, que consiste em infotenimento, audiovisual e persistência, que geraram mais de milhões de visualizações. Então, se você quer atingir as pessoas ideais nos seus conteúdos e viralizar, clique no link da bio, entre para a nossa comunidade e faça parte da nova geração.